Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na nossa continuação de ano 2205. Bom galera, primeiramente queria agradecer e chegamos a 110 likes por aí no primeiro vídeo. Então, vocês praticamente gostaram do jogo, né? Gostaram bastante aqui dessa nova série de ano 2205, que é um estilo de city builder, que vocês comentaram também que o jogo parecia estar muito mais fácil, né? Do que o ano 2070. Eu também vi alguns vídeos, só que como eu expliquei, e pra quem ainda não entendeu, eu sempre quis trazer ano pro canal, então eu resolvi pegar o mais atual, né? Do atual aí que lançou, então é o ano 2205. Então eu espero que vocês gostem, talvez futuramente eu traga aí o ano 2070 ou coisa do tipo. Eu tô esperando um pouco o tempo passar, porque parece que a gente tá um pouco sem mão de obra, né? Eu queria até entender como é que funciona isso aqui, ó. Mão de obra está caindo, né? Tá com 15 aqui de mão de obra. Eu não sei se é bom eu fazer algumas casas ou coisa do tipo. Eu até quero fazer mais um desse negócio aqui pra locomover mais gente. Beleza, eu vou fazer aqui, cara. Eu já vi que minha grana tá... Tá dando uma diminuída legal ali na minha grana, velho. Bom, eu vou tentar fazer aqui algumas casas. Rapaz, olha isso aqui que eu abri, mano. Olha que bacana, hein, mano. É um completo residencial, né? É um negócio bem da hora, hein? É um negócio bem grande. Ah, bacana. Aqui tá o meu centro de informação. Eu posso até melhorar essas casas aqui. Bacana. Bom, agora, cara, eu tenho que tentar entender como é que eu vou conseguir essa mão de obra, né? Que, pra ser sincero, eu não tenho certeza de como conseguir isso. Vamos lá, mantimento de mão de obra. Tá, eu preciso de mão de obra, velho. Ei, mantém aquele remédio. Energia eu tenho, tá bem bacana. Mano, olha essa construção de robôs que da hora, velho. Show de bola, hein? Operários. Trabalhadores. É, esse aqui. Cara, será que eu faço mais um desses? Eu vou puxar uma estrada pra cá. Beleza. Tá, e tá precisando de mão de obra, né, velho? Precisando de mão de obra. Eu não sei se tem alguma coisa que talvez eu faça pra esses caras trabalharem. Ah, beleza. Eu fiz uns negócios ali, uma área pra os caras estacionarem os carros e tal. Bom, talvez eu tenha alguma forma, né, que eu consiga aqui melhorar a nossa mão de obra. Roger. Ah, aqui eu posso desbloquear, né? Pra que que serve isso aqui, velho? Aceitar. Ah, o que que eu aceito, velho? Ah, que da hora, mano. Talvez eu vou ter que construir aqui, né, um... no meio dessa... É uma ponte quebrada, né? Na verdade, de uma represa, provavelmente. Era uma represa. Tá, então aqui, provavelmente, eu vou ter que construir alguma coisa futuramente, né? Não é bem agora. Eu tenho a sua atenção agora? Ó, você tem que construir a represa, é isso mesmo. Bacana, velho. O que que eu preciso pra construir? Hidroelétrica. Então, está o seu projeto feito ainda? Coordina está confirmado. Ah, eu posso recolher aqui os negócios. Copy isso. Será que tem mais? Ah, aqui eu posso construir um monte de coisa. Ó, galera, muito bom, velho. Pra enviar a carga. Ah, vamos ver. Tá, beleza. Aqui eu já enviei pra ela, né? Por que não combinar recursos? Informação como essa vai benefitar a ambos de nós. Tá, eu tenho que aumentar a minha mão de obra pra 300. Eu tô menos 220 de mão de obra. Mano, eu acho que a minha solução é colocar mais trabalhadores, né? Que seriam residências. Então, deixa eu começar a colocar umas residências top aqui, mano. Deixa eu ver se vai aumentar a minha mão de obra. Só assim que a gente vai descobrir. Aqui, decorações. Eu vou precisar disso aqui. E até acho que aqui dá pra puxar mais uma rua, né? Bom, eu não sei direito o que tá acontecendo. Olha só que chique esse aqui, mano. Ele aumenta dois prédios, velho. Ah, então é isso. Eu tenho que ter só mais... É, entendi como é que funciona a mão de obra. Então vamos expandir aqui, né, velho. Aí eu vou puxar uma rua bem bacana aqui. Rapaz, eu tô com sério problema de coordenação de rua. Bacana, velho. Ó, aí o que que eu... Não, 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 para. Bacana, agora eu só aumento aqui as... Aí, ó, show de bola. Minha mão de obra já tá aumentando, velho. Minha população aumenta, minha mão de obra aumenta. Isso é interessante, cara. Tá, e aqui agora? Qual que é o problema? Tá, eu tenho que aumentar... Será que dá pra aumentar um pouco pra cá também? Minha grana tá indo pro saco, né, velho? Mas beleza. Vê? Está funcionando agora. Beleza, cara, ó. Cara, minha cidade tá ficando bonitona, mano, ó. Eu tô aqui com uns prédios muito legais mesmo. É, isso aqui são aquelas casinhas de um só. Opa, cheguei ao nível 4. Crédito dos 22 mil. Bacana, ganhei uma grana aí. Operações... Ah, por enquanto não abri nada. Cara, como é que eu vou chegar lá, né, pra gente construir aquela bagaça? Deixa eu ver aqui. É, vai demorar um pouquinho pra fazer aquilo, viu? Bom, se daqui a pouco a gente der, a gente vai começar a colonizar outras questões, né? Aqui a gente vai precisar de... Esperando a finalização de... Por que você está aqui? Deixa eu ver aqui, mano. Eu preciso, ó. Atrai uma população de mil operários. Tá, beleza. Então, falta aí mais um pouco de população. Na verdade, eu tenho 900 pessoas, mas são 800 operários. E esse é o que, mano? Agora que eu entendi. A mão de obra é a questão de você manusear aqui os operários, cara. Ó, aqui vai aumentando os operários ali. Muito bom, cara. É, você deve ser. Falando nisso, eu vou aumentar aqui as residências, ó. Ué, fala que dá pra mim aumentar... Ah, tá. Eu preciso de um novo container para isso. Beleza. Bom, eu já tô aqui com 219 quase mil operários, mano. Quase 900 operários, na verdade, né? A gente tem 180 trabalhadores. Cara, aqui, ó. Eu vou ter que, daqui a pouco, aqui eu vou ter que aumentar aqui algumas coisas, como... pátios, né? E coisas do tipo. Vou colocar um pátio aqui. Beleza, aqui eu fiz um... Tipo um... Eu posso ficar acostumada a ir fora para o dinheirinho. Bacana, ó. Bem legal ali. É bom a gente colocar essas estruturas de decoração que, de qualquer forma, a gente usa, galera. Muito bom mesmo, tá? Ah, tá. A gente tá com menos 60, né? Tamo quase chegando aí no pico. E, mano, eu preciso de mais casa, velho. O negócio é que... Cara, esse jogo você tem que expandir muito, mano. Muito. Vamos ver o que que eu faço aqui. Vou deixar só espaço marro aqui. Beleza, cara. Muito bom mesmo. Tá, aqui eu posso evoluir. Ainda não. Tá, agora a gente tá aqui com... Quantos operários? A gente tem trabalhadores também, né? Bom, então, aqui daqui a pouco eu vou aumentar. Agora eu tô ganhando, né? Agora a gente tá ganhando a produção aqui. Atrai uma população de mil operários. Bom, pra mim atrair uma população de mil operários, eu preciso ter coisas, máquinas de operários, né? Então, cadê aqui? Onde que eu posso ter energia? Cadê a energia? Aqui, ó. Tem que fazer coisas que me gerem pra mim ter operários. Pior é que fazer uma rua assim. Fica feio demais, né, cara? Bacana. Desbloqueamos aqui. Produça mais... Beleza. Cheguei a uma... Cheguei a uma cheviente aí do jogo. Beleza, velho. Vamos ver aqui quantos operários? 905. É, tá razoavelmente, cara. Eu até tô precisando... Ah, eu preciso aqui, ó. Eu preciso de biopolímetros, né? Então, nos trabalhadores aqui... Eu preciso de mais uma fábrica de bioresina. E... Cadê? Onde que eu coloco essa fábrica de bioresina? Aqui. E uma fábrica de biopolímetros. Bem legal mesmo, cara. Aí aqui a gente produz mais, né? Tanto os dois aqui, pra gente poder construir e evoluir nossa cidade, cara. Porque com esses biopolímetros aqui, eu consigo fazer isso aqui, ó. Aumentando a minha população, né? O setor de trabalho e coisa do tipo, mano. O que é muito interessante. Beleza. Agora a gente vai... Tem uma produção em massa aí. Vai conseguir evoluir quase tudo, basicamente. Aqui a gente já tem aqui a produção de biopolímetros e aqui a bioresina, né? É, bioresina. Beleza. Então, cara, agora... É, agora a gente tá ganhando legal aqui. E eu preciso de mais um desse aqui, ó. Um transporte, véi. Isso que é importante também. É, agora eu tô perdendo grana, né? É, razoavelmente, né? Tanto não. Tô com 970 trabalhadores. Logo, logo a gente chega aí na... Na meta. Bom, eu vou precisar de mais um desse aqui, cara. Eu preciso desses criadores aqui de... De frutas, né? Que é um negócio bem... Tá, os caras tão sem informação. Eu vou precisar fazer outro desse? Tem gente reclamando, mano. E aí, o associado, John Rafferty, já está indo aqui com um especial material de entrega. Ó, aí ele deu aqui pra região informação. Bacana. Isso aqui é bom pro expandimento da cidade, cara. Agora minha grana tá descendo igual louco. Inicia, ela melhora. Onde que eu começo isso? O elevador espacial. Tá, esse aqui é o centro de distribuição. São... Aqui. Beleza, mano. Bom, a gente já conseguiu aumentar o nosso porto, pelo que parece. O nosso porto espacial. Olha só, cara. Que da hora. Um inimigo, mano. Puta. Começou o combate, cara. Droga, velho. Os caras vêm atacar a gente. O cargo. O cargo que ele fala deve ser alguma coisa que tava vindo pra gente, cara. Olha só os caras, mano. Os caras tão pegando pesado, velho. A União Global paga a guerra em nós por gerações. Com armas como a falsa, a negligência e a exploração. Caraca, mano. Tá no olho de alguém. Não tem mais. Não sete no chão na terra de nossos forefathers. Bom. Nós somos a Orbitrinha. O mundo está livre. A mundo está. De graça. Tá. Então, aqui... Major dos barcos, estandarte. Aceitar missão. Ok, não tem tempo para estudar as regulações. Tá. Aqui, galera, a gente tá na órbita, né? E... Abra o menu de mapa estratégico. Acerce. Liberte os transportadores e retenidos. Tá. Então, aqui. A gente vai aqui, ó. Ó. A gente acessa pelo mapa. É como se a gente fosse no mundo. A gente acessa o lugar. Missão. Barricada. De pico. Tá. Vamos tentar... Aqui tem uns buffzinho ali. Bacana. Tem que ver aqui como é que eu vou fazer pra ganhar essa luta, mano. Eles não têm compunções de tudo. Vamos ver se eu vou conseguir, galera. Aqui, ó. Tenho aqui meus... Beleza. Aqui eu tenho meus barcos. Roger. O que que é isso aqui, mano? É algo que você quer que eu faça? Coordinações confirmadas. Copy isso. Batalha, eles estão atingindo. Batalha. Não, bosta. Não pode ficar perto daquelas bombas ali, não, mano. Eu acho que eu consegui ajustar o barco, certo? Esse aqui é quem? Veículo aliado. Ah, tá. Esse aqui é um aliado. Então a gente tem que dar, tipo, uma proteção. Copy isso. Ah, esse aqui ele vai restaurando a vida, ó, mano. Esse aqui ele vai reconcertando os outros barcos ali. Full speed ahead. Coordinações confirmadas. Cargo disponível, beleza. Tá, a gente tem que pegar o aliado, esperar o aliado pegar. Roger. O que que eles estão fazendo, mano? On our way. Tá, a gente pode destruir isso aqui. We have a security incident that we... Aceitar? Why are you here? How's your project? Green to go. Beleza, a gente tem que destruir esses daqui. Tem uns treco ali que dá pra gente pegar. Roger. Vamos mandar o cara lá pegar. Caraca, uma torre aqui. Corre, meu amigo. Eles vão explodir ali. Affirmativo. Tá, é pra cá. Aqui tem umas minas. Affirmativo. Caraca, velho. Tá pesadão, hein. Coordinações confirmadas. Copy that. De boa. Copy that. Tá, a gente vai destruir aqui agora. Systemes de arma online. Full speed ahead. Esse jogo aqui lembra muito aquelas campanhas de games. Ah, aquelas campanhas, velho, dos jogos. E aí, gente. Boa. Caralho, mano. Esse aqui vai reparar na gente, ó. Esse carrinho aqui, aliado. Muito bom, velho. Tá bom, vai destruir. Pega aqui o treco. Estamos sob fogo. Nossa, mano. Agora vamos lá. Partiu. Aqui, ó. Vamos salvar nossos amigos. Amiga é esse aqui. Foca um só, mano. Caramba, mano. O cara tem vida aqui, hein, velho. Recorre, recorre, recorre. Beleza, o cara me recuperou a vida. Coordina está confirmada. Green para ir. Agora é só destruir essa desgrava aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra gente fazer nesse mapa. É, tem alguns inimigos e tal. Eu acho até que nós vamos mais pra frente, que depois tem que liberar o caminho pro cara sair. Não tenho certeza sobre essa informação, mas beleza. Não tenho certeza sobre essa informação, mas beleza. Não tenho certeza sobre essa informação, mas beleza. Eles podem cuidar do que os danos que estão acontecendo. O cara não tem vida, mano. Estamos em nosso caminho. Estão subindo e salvando o dia. Nossos cruzes vão te agradecer por isso. Beleza, a gente aqui abandonou a ação completa. Tá, abandonar a missão, né, terminando. Agora a gente volta pra nossa base. Agora a gente espera carregar aqui. Galera, esse sistema do jogo aqui tem que dar uma esperada carregar o mapa, né. Isso que eu achei bem interessante. Que você vai pro espaço, aí ali você pode acessar várias partes do mundo. É, fazendo também com que você faça missões aleatórias como essa. Então, aqui nós estamos melhorando aqui, né. Beleza, ó. Olha só, galera. Ação completa. A gente melhorou aqui nossa... Como se fosse nosso acesso, ó lá. Caramba, mano. Olha só o tamanho dessa ponte que vai parar lá no... Lá no espaço, galera. Show de bola, mano. Aqui é como se fosse a nave espacial aqui do... A gente acessa... Nós acessamos a Terra ao espaço muito fácil, galera. Que show de bola, mano. Eu tô gostando muito desse jogo. Por mais que seja um jogo assim um pouco mais tranquilo, velho. Você vê que o jogo traz aquelas... Fase 2 of the Lunar Licensing Programme start now. Quais próximas missões são? Eu sou muito velho para eventos como essa. É o próximo tempo. Então, você deve ter certeza de que você tenha uma decente... Tá, eu preciso de uma mão de obra de 300. Alcançar um saldo de crédito positivo em... Tá. Eu tenho que ir grafeno, experiência de combate. Ganhei um monte de coisa, ó. Ah, eu preciso de água, mano. Onde que eu vou coletar a água, velho? Aqui. Beleza, o que mais que eu preciso? Mão de obra, velho. Você tem algum trabalho para mim. Já que a gente ganhou bastante bagulho aqui, né? Os negócios aqui, bagulho. Eu vou upar essas casas, mano. A gente tem grafeno, né? Que a gente ganhou na batalha. Temos iridio que ganhamos também. Muito bom, velho. A gente precisa de bebida, rejuvenescedores, né? Os caras estão insatisfeitos com os rejuvenescedores. Eu preciso abrir essa bagaça. Só que primeiramente... É, eu já cheguei a mil aqui, né? Tá, agora eu tenho que manter um nível aqui de bastante. Abre o menu para... No mapa estratégico. Tá. Então a gente vai acessar o Ártico, beleza? Aqui. Setor Ártico. Controlar o setor. Eu posso escolher aqui... Pode ser o primeiro mesmo. Não tem problema. Tá, a gente vai acessar o Ártico porque ele mandou aqui, né? Bem-vindo à fase 2. O Ártico, mano. Hum... Ah, eu posso pegar então ali do Ártico alguns suprimentos e levar até a minha base para a construção de uma nave, cara? Que bacana, hein? Pode ser que seja isso. Beleza, vamos lá então para o Ártico. Uou! 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 Tem uma base aqui no meio também. Não sei se essa base é a do bem. Tá, aqui eu já posso... É, minha base. Vamos só prosseguir com a fase 2. Nós precisamos de recursos arcticos para a construção de roca, então nós temos que estabelecer uma base de operações em uma dessas islãs. Ei! Aqui eu posso comprar, né? Pegar aqui. Comida enlatada aí. Espuma de metal. Se você construir um centro de distribuição aqui, eu posso oficialmente significar a islãs. Reclamar a área? Crédito. 50 mil, huh? É, eu não vou ter grana não para fazer isso, meu amigo. Reclamar uma ilha na região do Ártico. Tá, agora o que eu faço? Agora eu espero ter 50 mil, né, cara? E olha que eu tô muito mal, hein, de grana. Bom, então acho que eu vou voltar lá pra minha, né? Acho que eu vou voltar lá pra minha ilha. Vamos voltar pra lá. Quando eu tiver 50 mil, eu volto ali pro Ártico pra gente reclamar uma ilha, né? Que no caso é pegar uma ilha pra gente. Então vamos voltar pra lá. A gente tem que aqui, né, programa de licença lunar, que a gente vai precisar reclamar uma ilha na região do Ártico, que no caso a gente tem que comprar. É como se você comprar lá um lote, né? A gente vai comprar uma ilha. Então eu vou esperar um pouco, depois a gente faz isso. Bom, nesse episódio que a gente fez bastante coisa, escassez de bebidas vitamínicas. Precisam de mecânicas. Ah, mecânica não tá dando conta, né, velho? É, a mecânica é a criação de robôs, é isso que eu não tô entendendo. Tá, a produção de fruta tá boa. O que que tá faltando aqui? Tá, velho, eu preciso disso aqui, ó. Não tem mais lugar pra me apanhar isso? Oi, coroca. E agora? Agora eu só aceito, né? Peraí. Reclamar área? Vinte e cinco mil, mano. Eu tenho que comprar uma outra ilha. Eu preciso de vinte e cinco mil pra comprar uma ilha. Ah, aqui tem um cara também que vende, ó, comidas e tal. Tá, comprei um pouco de vitamina. Bom, a gente vai ficando por aqui, velho, no vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dessa... Que a gente tem umas turrets aqui na nossa base. Bem bacana. Então, novos edifícios disponíveis. Bacana. Olha só, cara. A gente pode fazer um negócio de algas, né? Que provavelmente a gente põe na água. Só não sei aonde. Ah, não. É aqui na rua mesmo? Não, é. Tem um lugar. Só que eu não tenho mais espaço, cara. Eu coloquei água e... Coisa do tipo. A gente pode fazer o que é uma incubadora, né? Que... Eu ainda não sei pra que serve. Mas já já a gente descobre. E a gente pode fazer um laboratório biomédico. Bom, galera. É o seguinte. Eu tenho que dar uma expandida aqui pra colocar mais pessoas na cidade. Porque tá faltando muita mão de obra. Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui uma rua. Bacana. Então, a gente vai ficando por aqui do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez uma batalha épica ali no mar, né? A gente também agora tem que juntar uma grana legal. Eu tenho que ver o que que eu faço. Se vocês tiverem alguma ideia aí, também tiverem dicas aí, podem deixar. Eu tenho que tentar arrumar esse negócio de saldo pra mim ganhar mais dinheiro do que eu tô perdendo. Pra mim poder... Selecionar uma fábrica de... Ah, bacana. Depois eu faço isso, cara. Então, deixa um like se vocês gostaram do vídeo. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se pra ficar sempre atento às novidades. Se você ainda não viu o vídeo anterior, daqui a pouco ele vai dar uma passadinha. Você clica lá e assiste também que tá muito bom. Muito obrigado aí, galera. Valeu, falou. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. E tchau.